Eu tô aqui só a ser e não me vou converter em flor de amendoeira Mesmo que fique parada à espera um bocado pela vida inteira Eu só consigo ser eu Mas sempre que tenho tentar ser outra pessoa É da minha natureza Não tenho certeza E agora enfim para a cidade entender e ensinar a amar Encaixar peças contrárias em dose mais arbitrárias Há nitamente juízo Dar mais sem querer receber Não ter medo de perder O que não é preciso É que a estrada parada Parece mais agitada De que um dia De feira Não vim para aqui só por estar Foi por me apaixonar A viver De outra maneira Já lavei terra no campo Já lancei redes ao mar Agora vim para a cidade aprender Agora vim para a cidade aprender Agora vim para a cidade aprender Right Já não pras Até a próxima Estrela Luz